A gente vai entrar para o último assunto de hoje, falando agora de futsal. São José tem uma parada duríssima hoje à noite no Ginásio Tênis Clube, você estará lá, né? Pela 17ª rodada da Liga Nacional. O time que vem sendo dirigido pelo técnico do time sub-20 do São José, o Gabriel Pichu, enfrenta o terceiro colocado, que é o Atlântico Erechim, do Rio Grande do Sul. E que tem o artilheiro da Liga Nacional com 16 gols, o Ala Richard. O homem tem média de um gol por jogo, Brunão. É para se preocupar, não é não? Eu vou estar lá? Você vai estar lá. Ah, que legal, estou sabendo agora. Obrigado. Então, já que eu vou estar lá, eu vou noticiar o jogo do São José. O São José que vem de uma derrota fora de casa. Acho que jogando em casa, apesar das dificuldades, e as dificuldades não só do adversário, mas as dificuldades que o próprio São José vem enfrentando nesse sobe e desce, nessa montanha-russa que vem enfrentando aí no campeonato, acho que o São José tem grandes chances de, por jogar em casa, pelo menos conseguir um empatezinho. O empatezinho está, na atual conjuntura, um empatezinho está bom. Então, se conseguir a vitória, melhor ainda para o São José. Tomara que venha, né? Tomara que aconteça o inverso, porque o São José acabou perdendo uns pontos aí bobos, contra times, entre aspas, mais fracos em termos de classificação, até mesmo de expressão nacional do futsal brasileiro. Quem sabe hoje, contra o Atlântico Erechim, a coisa não muda de figura, e o São José conquista uma bela vitória contra o terceiro colocado, que seria muito bom para a equipe do São José. Vamos dar uma olhadinha na classificação, para ver a importância, caso a vitória venha, para o São José. A primeira parte da tabela, que interessa aqui hoje, é o Atlântico Erechim. Terceiro colocado, 34 pontos, se vencer, vai a 37. Viu só como eu sou bom de conta? Olha que espetáculo. E aí vem a tabela, vai até o Minas, décimo segundo. O São José aparece na segunda parte da tabela, décimo oitavo, fora da zona de classificação. Lembrando que os 16 primeiros são aqueles que avançam para a fase de mata-mata, a fase de oitavas de final. Se o São José vencer, o São José que tem 18 pontos, 18 aqui. Se ele vencer, ele vai a 21. Olha só, provavelmente, ele vai, provavelmente não, ele rouba aqui a décima terceira posição do Praia Clube. Olha o salto que ele pode dar, embora tenha jogos aqui, o Pato, o Moarama também jogam, mas ele pode se vencer até chegar à décima terceira posição. Por isso, é importantíssima uma vitória hoje. Só que, como já foi falado, é um adversário super indigesto. Brunão, no piqui. Pois é, pega ali a parte, os três primeiros da tabela, é um dos três primeiros. Mas, enfim, não dá para escolher adversário. O São José tem que enfrentar as dificuldades internas e externas para poder conseguir esse ponto. Pois é. Brunão, vamos chegando ao final do programa de hoje.